A CIDADE NO BRASIL 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 O que é? O que é? O que é? O que é? A夢 está destruindo, irmão. Eu não sei o que é. Eu não sei o que é. Se você tem que me ajudar, eu não sei o que é. Mas eu não vou te ensinar. Eu não sei. O que é? O que é? Eu não sei. Tchau. Eu não tinha que fazer nada. Mas... Eu finalmente... Eu finalmente ganhei. Eu finalmente ganhei. Eu finalmente ganhei. Mas eu... Por que eu fiquei triste? Por que? Devon! Ainda por que o meu irmão tenha me amado. Então... Eu não posso... Não. Então... Por que? Devoi! Devoi! Ai-Va, Takaya e D-Voi também estão morta! Eu sou o TECKMAN BRADE! Devoi! 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 D.Voy! 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 É... 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 Eu esqueci... D.Voy! 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 D.V Ah! A propósito... É a forma... É a forma... O que você quer dizer... É a forma... É... Ah! 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 Ah, por que você vai... Foi aí que... Você tinha que... Pegarusão está... O primeiro foi sem ver, No primeiro foi... No primeiro foi... Takayaισantada, E um... Não, não. É isso mesmo. Eu estava com sua mãe. Você estava com sua mãe. Mas eu estava com sua mãe. Você estava com sua mãe. Você estava com sua mãe. Você estava com sua mãe. Eu, Takayaeu, A minha irmã, a minha mãe, a meu pai... Todos... Não? Mas... Eu não tinha que me daria... Eu acho que eu ganhei... Takaia, irmão... A minha irmã, a minha mãe.